gente então vamos para os ingredientes da nossa receita biscoito sequilhos este biscoito sequilhos foi deixado no final de semana na aba comodidade do canal foi deixado três receitas foi o bolo prestígio o biscoito sequilhos e o manjar de coco e o biscoito sequilhos ele ganhou com 55% dos votos tá por isso nós então vamos fazer hoje o biscoito sequilhos então vamos para os ingredientes nós temos aqui uma gema de ovo meia caixinha de leite condensado duas colheres de margarina e 500 gramas de amido de milho só que nós não nós vamos colocar esse amido de milho até dar o ponto tá eu não sei se nós vamos gastar todo o amido de milho então vamos lá vamos colocar uma gema vamos colocar meia caixinha de leite condensado vamos colocar duas colheres de margarina e vamos misturar vamos fazer a misturinha este biscoito gente leva apenas quatro ingredientes gente ficou bem homogêneo tá vendo bem misturadinha manteiga o ovo agora nós vamos adicionando aos poucos o amido de milho gente já misturamos o amido de milho agora nós vamos colocar mais amido vamos misturando até dar o ponto que a gente leva a mão para amassar ele tá a gente vai misturando ele gente agora nós vamos levar as mãos vamos amassando com as mãos tá gente olha como que a massa ficou bonita tá vendo já deu ponto nós não gastamos todo o amido de milho olha pra vocês verem tá vendo sobrou aqui um pouco do amido de milho tá então não gastamos 500 gramas de amido de milho agora nós vamos untar o tabuleiro e esfarinhar o tabuleiro para nós começarmos a enrolar o nosso biscoitinho gente vocês pegam com a colherzinha assim uma medida assim tá vendo de uma bolinha assim faz a bolinha na mão assim ó enrola bem enroladinho faz aquela bolinha agora vocês põem aqui no tabuleiro assim pega um garfo e aperta assim ó tá aperta e descendo aqui ele fica todo frezado tá vendo ele fica todo frezado gente vamos enrolar agora vamos colocar aqui no tabuleiro vamos apertar com um garfo assim ó olha lá com frezado tá vendo e assim nós vamos fazer com todos os biscoitos tá bom e enquanto isso o forno já está pré aquecendo viu gente já terminei de enrolar os biscoitinhos o forno já está pré aquecido já e é importante que esses biscoitos não cora tá se eles corar eles ficam com gosto de queimado então eles vão corar somente na parte de baixo tá então vocês tem que ficar bem atentos ao forno tá bom não eu não vou falar quanto tempo que vai ficar eu não sei também quanto tempo que esse vai ficar lá no forno então sempre atento ou a parte de baixo que na hora que a parte de baixo corar provavelmente ele já está pronto vocês podem retirar do fundo gente aqui ele tá branco ainda pra cima tá vendo mas embaixo ó ele solta e já embaixo ele deu aquela coradinha tá vendo e ele já está pronto tá ele firma aqui ó ele tá todo firme senão que ele já está assado gente já ficaram prontos os biscoitinhos os tequilos olha pra vocês verem como que ele fica tá vendo aqui atrás ele fica douradinho mas a parte de cima dele ele permanece branquinho assim sem dourar tá agora vou degustar um aqui pra vocês verem delicioso gente uma xícara de chá então nossa muito bom viu saboroso biscoitinha muito bom e muito fácil de fazer né sem segredo nenhum viu gente muito saborosa viu esses biscoitinhos sequinhos uma receita saborosa viu está aí a receita que vocês votaram né muito boa receita se você gostou desse vídeo se inscreve em nosso canal compartilha este vídeo em todas as suas redes sociais ative o sininho para vocês não perderem nenhuma das nossas notificações deixe seu like Deus te abençoe e até os próximos vídeos